Olá, eu sou o Subjetivo, esta crónica eu queria mostrar o meu repúdio pela organização daquela coisa que foi o Sensation no Pavilhão Atlântico. Porquê? Porque eu, Celestino, queria ir àquela coisa para dançar, aquilo é dedicado aos padeiros, nós temos que ir todos de branco, quando os meus colegas na pastelaria me disseram, é uma festa do padeiro, e então eu participei lá e não me deixava entrar, não me deixava entrar, porque eu tinha umas meias, estava todo de branco, como só aqui na crónica, mas tinha umas meias, esta máscara, eu explico o que é que eu tenho esta máscara, é que o meu vizinho tem ali na casa dele, na banheira, um leitãozinho, e então para não ganhar a febre suína, eu decidi comprar esta máscara dos chineses, e estas luvas, para quando vou a casa dele, a botar de mão, não comer o risco de apanhar a febre suína, é verdade, o Celestino está sempre na onda, esta música é vira, eu comprei o CD do Sensation, ali na Vraten, ali no Colombo, e agora gosto muito destas músicas que me fazem pensar, que estou a dançar, que estou a dançar, e a passar a música com os tachos, a passar assim um disco, o outro, eu sou o DJ lá da pastelaria, onde ele trabalha, ali ao Red Algex, eu trabalho ao lado da pastelaria do Zé Maria, não sei se conhece, se calhar conhecem mais a mim do que do Zé Maria, eu estava a dizer que o portão não me deixou entrar, porque ele levava estas meias brancas, que tem, eu vou-vos mostrar, estas meias, não me deixou entrar, porque estas meias tinham esta raquete preta, ora, eu não ia estar a tirar as meias, por causa da segurança do Sensation, fui a Vraten, e comprei o CD, e vim para casa a dançar, e ver o Sensation, que é um Sika Radical, ora, que conclusão é que eu cheguei, estava lá o Sr. Albino, que é aqui o padeiro da zona, e estavam lá os meus colegas que estão para dançar, só que te esqueçam a se me avisar, que eu, não podia levar a meia com a raquete preta, tinha que ser toda branquinha, eu tinha virado a meia ao contrário, e tinha levado as meias, viradas ao contrário, não me lembraram disso, então vim para casa, nasci radical, ainda tive que chamar o 112, porque o DJ que estava lá na festa, estava a sofrer um ataque cardíaco, mais ou menos assim, 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 parecia que estava naquele ginásio, o 11 place, bem, já disse o que tinha a dizer, sobre o Sensation, agora vou-me tirar, porque o bolo está lá dentro, no fogal, está a queimar-se, mas vou dançar, até para a semana! Tive agora uma ideia, depois de falar do Sensation, para o ano, vou organizar com os meus colegas da padaria, da pastelaria, um Sensation 2010, Sensation, que bonito nome, Sensation só podem entrar pessoas que levem a meia branca com raquetes, e ao visto, palhaço de segurança, ao visto, tu não entras lá, mesmo que levas as raquetes, ainda corres o risco de eu te tragar com uma com os cornos abaixo, seu palhaço!